Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo Eu nunca vi um rei-leão sem juba e sem pé A chuva que eu vou ter vai ver será de arrasar E todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar Mas por enquanto eu digo que não sei E o que eu quero mais é ser rei Ainda falta muito pra isso, amor, se pensa que... Ninguém dizendo Não faça isso Ou então pare com isso Vou dar um sumiço Livre pra poder viver Isso não é bens Pra fazer o que quiser Acho que agora é a hora de a gente conversar Reis não tem que ter calau nenhum pra aconselhar Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar Eu vou embora daqui na África Eu vou me aposentar Dessa criança eu não irei E o que eu quero mais é ser Eu vou me aposentar Não deixe mais E aí